Dois homens foram esfaqueados em uma briga entre três pessoas em situação de rua na avenida João Valentim Pascoal, que é na região central de Ipatinga. O suspeito foi preso em flagrante. E a Gisele volta para contar desse crime para a gente, Gisele, por favor. Pois é, Nico, infelizmente, essas confusões envolvendo pessoas em situação de rua é bastante comum aqui em Ipatinga. Neste caso, essa confusão aconteceu na Praça Caratinga, no centro de Ipatinga, onde há uma grande concentração de pessoas em situação de rua, principalmente porque ali perto existem os serviços que são oferecidos para essas pessoas. Essa confusão ontem à noite, de acordo com testemunhas, aconteceu da seguinte forma. Um homem estava deitado em uma calçada quando chegou um outro aparentemente embriagado e teria passado a incomodar este homem que estava deitado. Ele, inclusive, pediu para que este outro fosse para um outro lugar, que não o incomodasse. Ele não foi. E este homem que estava, então, deitado, pegou uma faca e tentou agredir. Só que ele teve a faca tomada e ele que acabou sendo agredido por este outro. Chegou uma terceira pessoa, também em situação de rua, e acabou também sendo agredida. A polícia fez o rastreamento ali no local e conseguiu prender o autor das agressões. Os dois homens feridos foram socorridos pelo SAMU a hospitais aqui de Ipatinga. Um deles foi levado para a UPA, atendido e liberado. O outro permaneceu internado no hospital Márcio Cunha. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Tchau!